Daqui para domingo que vem, vamos continuar buscando mais votos, porque nós queremos que na UNA a gente troque no nosso adversário a fecha, não minha, não dos partidos aliados, mas a força do nosso povo que quer o avanço, que é uma vez melhor. Um forte abraço e até a vitória, companheiros e companheiros! É o que foi do mundo!